Agora você vai ver o caso gravíssimo. Uma mulher que teria sido sequestrada em um ponto de ônibus, ela teria sido levada ao Matagal e lá abusada sexualmente por três homens. Após o crime, ela foi abandonada pelos bandidos. Jota Júnior. O registro da ocorrência foi na unidade de pronto atendimento de Sarandi, para onde a vítima foi levada para receber atendimento médico. O relato da jovem de 22 anos aos policiais é aterrorizante. Ela contou que foi raptada, torturada e abusada sexualmente por três homens. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira, 7 de novembro. A moradora de Sarandi disse que estava em um ponto de ônibus na avenida Tuiuti, em Maringá, quando foi abordada pelo trio. Os homens ocupavam um veículo sedã preto e pararam pedindo por informações. Quando ela se aproximou do veículo, teria sido surpreendida e arrastada para o interior do sedã preto. Ainda teve uma camiseta amarrada no rosto. Em uma região como essa, uma área de mata afastada da cidade, foi que a mulher contou ter passado os piores momentos daquela noite. Em um lugar assim, ela foi torturada, sendo agredida fisicamente com socos, chutes e pauladas por todo o corpo, principalmente na região da cabeça. Teve também os cabelos cortados. Quando ela imaginou que estava prestes a ser morta, veio o pior. O abuso sexual. Ela relata que foi estuprada coletivamente, simultaneamente, pelos três indivíduos. Depois disso, colocada no automóvel e levada para a cidade de Sarandi. Quando prestava informações aos policiais que preenchiam o boletim de ocorrência, foi questionada se ela conseguiria apontar a localização do local onde tudo aconteceu. Ela disse ser praticamente impossível, porque fez o trajeto com os olhos vendados. Mas relatou ser em uma região como essa, cercada de mata, próximo a uma casa abandonada. Próximo a esse cruzamento da Avenida Borsari Neto com a Avenida Colombo, em Sarandi, a jovem foi libertada pelos criminosos, longe de qualquer testemunha. Só depois de recuperar um pouco das forças, ela conseguiu pedir socorro. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade. Um caso grave, já determinei as equipes de investigação para identificar o veículo, identificar essas pessoas ali que teriam abordado ela. E nós iremos, ela foi encaminhada para o exame de lesões, iremos tomar todas as providências, instaurar o inquérito policial, para que esse caso aí não caia no esquecimento, né? Que seja investigado e que os autores sejam identificados e responsabilizados. A vítima ainda não prestou depoimento. A jovem passaria por exames no IML e a polícia aguarda ela se recuperar dos ferimentos para poder ouvi-la. As informações são essas, né? Que ela foi abordada, foi colocada à força dentro do veículo, foi levada para um local ermo. E ali teria sofrido agressões, as que você bem relatou agora, e também o abuso sexual, a violência sexual. Tudo isso será investigado para que nós possamos estabelecer ali a motivação, né? Se havia um conhecimento prévio das pessoas com a vítima, tudo isso será estabelecido e apurado dentro do inquérito policial. E nós vamos continuar nesse caso para trazer os detalhes para você da investigação e principalmente descobrir se nós temos outras vítimas. A gente sabe que dificilmente as mulheres divulgam ou gostam que divulguem esse tipo de caso, mas pela forma com que o crime aconteceu, essa mulher não deve ou pode não ser a única vítima.